Olá, meu nome é Sofia Tonholli, eu tenho 25 anos e eu trabalho como ilustradora e como arquiteta. Nesse vídeo, a minha proposta é passar um pouquinho da introdução de como a gente começa nessa profissão de desenhista, de ilustrador e passar alguns conceitos básicos de por onde começar e por onde seguir. Quando a gente fala de desenho, a gente fala principalmente em questão de forma. Muita gente acha e entende que desenho é visto como um dom, né? As pessoas, às vezes, olham principalmente para crianças e falam que, ah, você tem dom ou você não tem dom. E a verdade é que desenho não é uma questão de dom, mas é uma questão muito mais de persistência, predisposição e muita paciência do que qualquer coisa. Então, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente desenha é observar Nossa, Sofia, mas eu não sei desenhar nada, eu só sei fazer um bonequinho de palito. Não tem problema, porque isso só significa que você está começando do mesmo lugar que qualquer ilustrador ou desenhista começou. Então, a gente vai falar um pouquinho de forma. E para falar de forma, a gente vai observar algumas das principais formas geométricas das quais a gente vai trabalhar, que são o círculo, o quadrado, o triângulo. Essas três formas vão se destrinchar em outras quando a gente for falar da parte tridimensional, porque aí, do círculo, ele vai virar a esfera, o quadrado vai virar o cubo, o triângulo vai virar a pirâmide e a gente vai ter isso tudo destrinchando também para o cilindro e outras formas também que a gente vai usar quando a gente quiser dar volume para o nosso desenho. Quando a gente vai copiar um desenho, pegar uma referência, tirar alguma coisa da nossa cabeça, Então, o que a gente vai fazer? Formas básicas que eu estava falando que a gente faz, que são o círculo, o quadrado e o triângulo. Quando a gente for observar elas em cima de algum objeto, alguma figura que a gente quiser representar, a gente tem que ter a noção de que a gente pode, sim, distorcer essas formas. Um círculo, ele pode muito bem virar um oval, um quadrado virar um retângulo. O nosso triângulo, ele pode ser espichado, ele pode ter lados diferentes uns dos outros. Então, é cheio de variações. Claro que também a gente vai usá-los, como eu falei, para dar volume para nossas peças. Então, essa é a parte básica. Quando a gente for partir para uma parte um pouquinho mais complexa da questão de volume, o nosso círculo, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma esfera. A gente vai saber que é uma esfera, porque a gente consegue dar volume para ela, a gente consegue ver a profundidade dela aqui. A gente consegue saber que ela não é só uma linha. O nosso quadrado, ele vai virar o quê? Um cubo. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem agora muitas outras faces. O nosso triângulo, ele vai virar o quê? Uma pirâmide. A gente vai trabalhar em cima dessas coisas também. Olha que interessante. E, na realidade, todos os objetos e formas que a gente vê ao redor do mundo, eles são feitos de formas básicas. Agora, vamos ver isso aplicado em alguns objetos externos. Eu trouxe alguns animais aqui como referência para a gente poder enxergar neles e identificar onde a gente vê essas formas básicas geométricas. Começando por um passarinho. Olha que interessante. A gente vai pegar aqui nele e a gente vai subdividir ele em formas básicas. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente, mais forte. Então, o que é? O que a gente vai fazer aqui com ele? Primeiro, a gente vai observar de uma maneira geral. Aqui na cabecinha, o que a gente pode ver? Um círculo. Uma forma básica de um círculo. Aqui na parte do torso dele, a gente vê um formato mais oval, mais arredondado, mais espichado. Um círculo distorcido. Aqui na cauda dele, a gente vê o triângulo. Uma forma triangular. Aqui na asa dele, olha que interessante. Outro triângulo que a gente vê aqui. O próprio bico dele, a gente vê outro triângulo. Embora ele esteja mais encurvado, isso vão ser os detalhes de refinamento que a gente vai fazer do desenho. Aqui nas perninhas dele, a gente vai ver dois cilindros bem fininhos. E as patinhas dele são aqui pequenos triângulos. Isso a gente está vendo aqui por cima. Como que a gente faria ele? Para a gente representar a mesma coisa. Se a gente está observando, eu vou até tirar daqui a nossa estrutura, para a gente fazer observando ele. A gente vai representar todas essas formas da mesma maneira. Quando a gente estiver desenhando a partir da nossa referência. A gente vai pegar todas as formas que a gente viu. Apresentar todas elas de uma maneira bem geral. Aqui tem o tronco também. Lembrando que uma coisa muito importante é a gente observar, antes de todas as coisas, se todas as nossas formas estão se ligando uma à outra. A gente não pode fazer formas desconexas. Elas têm que estar, conforme estão na nossa referência, elas têm que estar ligando uma na outra. E a partir desse nosso esboço é que a gente vai refinando. Eu vou deixar ele um pouquinho mais opaco, para poder continuar a estrutura dele de uma maneira um pouco mais refinada. Com os contornos já um pouco mais delineados. Depois que a gente fez todas essas formas gerais, a gente utiliza elas como base, para a gente seguir agora sim as nossas estruturas. A gente vai ver onde que estão posicionadas as nossas coisas. A gente está vendo a asa, a cauda. Já dá uma aproximada nos elementos, para ele ser mais fiel ao que a gente está querendo representar. E aqui, para dar todo esse exemplo, eu estou usando a mesa digitalizadora. Mas nada impede de estar fazendo isso pelo papel. Na verdade é a mesma coisa. Essa parte que eu estou usando aqui para deixar um pouquinho mais transparente e tudo, isso tudo você pode fazer com uma borracha. Isso tudo eu também faço isso no papel com a borracha. É que por aqui realmente é muito mais tranquilo para poder mostrar o passo a passo. Então a gente vem fazendo todos os detalhes mais refinados. Aqui onde está a patinha dele. Aqui a gente vai ver que tem um pouquinho mais de pena antes da perninha. E assim a gente vai colocando detalhes. É claro que tudo isso daqui é treino, 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 repetição, treino, repetição, treino, repetição. Aqui está só um esboço do que a gente vai, de como a gente vai trabalhar em cima das formas geométricas. A partir de todas as formas é que a gente vai começar a refinar. Esse daqui é só um esboço de como que a gente vai fazendo o progresso de todo o desenho. A partir disso você vai fazer o mesmo processo de antes. Você pode, a partir do esboço, depois você dá uma apagadinha nesse seu esboço. Você faz ele mais leve. Sempre com traços leves o esboço. Nunca com traços fortes. Porque em cima do esboço você vem de novo com traços mais firmes. Cada vez mais você vai acertando e você vai refinando o seu desenho. Aonde você está vendo cada vez mais detalhes. Então você vai acrescentando cada vez mais detalhes em cima do que você já tem. Produzindo cada vez mais camadas. Eu vou deixar essa daqui como exemplo para a gente fazer o próximo a partir das formas. Vamos ter um cachorro para a gente fazer esse treino das formas. Vamos direto para o lado aqui para a gente tentar captar um pouquinho dele. Então aqui na cabecinha, o que a gente pode ver primeiro? Um círculo, né? A cabeça geralmente ela vai ser um círculo. Se a gente for destrinchar ela, ela não vai ser só um círculo, né? Na verdade ela é um cilindro. É um... Perdão. Um... Uma esfera. Mas a gente vai representar aquela como um círculo. Aqui no focinho dele, a gente consegue ver outro círculo. De uma maneira bem geral. Círculos dos olhos também. Aqui nas orelhas, dá para ver dois triângulos. De uma maneira bem geral. O corpo dele, o que a gente está vendo aqui? Um grande, grande... Oval, né? De onde vão sair as patinhas dele. As perninhas das patinhas. Uma coisa que é muito importante para a gente começar a estudar nos exercícios. Para sempre começar quando você estiver fazendo as formas. Procurar o eixo de todas essas formas. A gente... Dá para ver aqui na foto, né? Que ele está olhando bem de frente. Então aqui é o eixo do rosto dele. Quando desce para o pescoço, o eixo já não está mais assim. Esse não é mais o centro do corpo dele. Onde que está o centro? O centro está vindo daqui e fazendo essa curva. Porque, na verdade, o corpo dele está fazendo isso. Uma coisa mais... De uma maneira bem geral, mais ou menos assim. Ele está fazendo esse volume. Aqui. E aqui sim, ele é um círculo olhando de frente. Então quando a gente for fazer aqui no nosso, bem importante a gente marcar onde está o centro. E onde está o centro de cada uma dessas formas. Vamos marcar o eixo dela aqui? Isso é uma coisa bem difícil de fazer. Então requer muito treino. Requer fazer isso várias e várias e várias e várias vezes. Aqui. De um lugar a outro. Aqui a pontinha e a outra pontinha. Aqui do nosso... Do nosso... Uval. Aqui está uma extremidade. Aqui está outra. Aqui está o volume. Então, deixa eu deixar mais o sepato aqui. Mais transparente. E vou um pouquinho aqui por cima. A gente tem essa forma. Essa forma ela vai descendo, né? Ela vai contornando aqui o... Esse corpinho oval. A cabecinha dele. Ele tem essas... Um pouco de pele saindo, né? Aqui é onde está a estrutura da pata. E sempre... Apagando, fazendo, fazendo, apagando, fazendo, apagando, fazendo, apagando, refazendo. Até a gente encontrar as formas corretas. Os eixos corretos. Não. Raramente. Muito raramente, na verdade, praticamente nunca isso vai acontecer de primeira. Vai fazer aqui um esboço e ele vai sair da maneira que você está vendo ali na sua referência. Ou que vai sair do jeito que você imaginou na sua cabeça. Mas é por isso que a gente não tenha medo de apagar, fazer, apagar, fazer, apagar, fazer. Porque é assim que... É assim. É assim que você vai chegar no resultado que você espera. Às vezes, muita gente não tem muita... Acho que por estar apagando, está errando. E não. Não está. Não está errando. Porque o desenho, ele é pura observação. A gente está aprendendo a observar o tempo todo. Uma coisa que você não observou fazendo o primeiro, você observa fazendo a segunda vez. Se você não observou fazendo a segunda vez, você observa fazendo a terceira vez. Então... Não tenha medo de apagar. E continuar apagando. Que o meu está um pouquinho mais estilizado. Ainda tem um monte de coisa para... Para reformular aqui nele. Para estruturar. E vou refinando aqui mais um pouquinho. Agora que a gente já tem a nossa forma básica. E mais importante do que a gente copiar detalhes... A copiar detalhes. Mais importante é você entender a estrutura do que você está fazendo. Estou vendo aqui... Essas peles dele... É mais importante eu representar um número diferente de peles ali que ele tem. Mas saber colocar... Posicionar elas de uma maneira que elas... Tenham semelhança com o que está acontecendo. Elas passem a realidade de uma pele caída. Que você vê assim... Essa estruturinha... Em cima de outra. Então, eu vou fazer um número diferente de peles ali que você está fazendo. Vamos em cima... Ou vamos lá... É bom. E assim ficou pronto. Então isso aqui dá pra refinar 1 milhão por cento mais, ainda tem muita coisa pra fazer, pra pagar, pra refazer, mas eu não tenho tempo pra poder continuar ele eternamente aqui. Mas o que eu quero passar nesses vídeos é como você vai da forma, deixa eu voltar aqui, como você vai da forma básica refinando em cima dela e aí refinando e refinando e continuando a refinar. Porque é assim que a gente vai fazendo desenho, observando cada passo, um de cada vez. Não adianta às vezes a gente chegar no desenho, ai puxa vida, já quero ver uma coisa muito pronta ou já, tipo, já chegar e ver ele finalizado. Muito mais importante do que um desenho finalizado, é um desenho muito bem estruturado. E é isso que é a principal coisa dos fundamentos do desenho. Estruturar todas as peças do que você tá desenhando, seja em desenho de observação, seja em desenho de criação. Ah, beleza, Sol, e agora? Como é que eu faço pra treinar tudo isso aí? Então, agora o que a gente faz? Vamos fazer uns exercícios pra você poder fazer em casa, treinar. Exercício de desenho é uma coisa pra fazer todo dia. Nem que, se você quiser aprender, se essa é a sua vontade, tiver vontade de realmente engajar nesse estudo, tenta tirar pelo menos 15 minutos por dia, não vai dar nada, 15 minutos por dia só pra você treinar a mão. Nem que sejam, sei lá, não precisa ser só exercícios, você pode treinar um desenho de observação, tirar algo da sua cabeça, mesmo que você não goste, mas é legal. Então vamos lá, vamos tentar fazer o primeiro exercício, vou apresentar como é que faz ele, como é que faz algumas coisas interessantes pra você soltar a mão. Pega um papel aí que você tiver em casa, uma caneta de preferência ou lápis, tanto faz. É legal a caneta que isso não apaga nada, não tem nem vontade de apagar, mas tanto faz. E esse é um exercício pra soltar a mão. Vou colocar aqui então. Exercício 1. O que a gente vai fazer? Vários risquinhos. Nossa, Sofia, mas é isso aí? É, é isso aí. Faz vários riscos bem grandes no seu papel. E tudo isso daqui é pra você conseguir fazer um traço mais firme. Evita, pra gente evitar, na verdade, de fazer isso daqui, ó. Esse traço que eles chamam de traço cabeludo, isso não é legal. Isso não te ajuda muito a fazer a estrutura quando você estiver trabalhando no seu desenho. Então, a ideia aqui é você fazer vários riscos e várias formas, fazendo aqui alguns, sem soltar a mão do seu lápis e do seu papel. Não tira o lápis do papel. Vai numa linha só. Não faça várias numa só, desenhando ela assim. Não faz isso. Porque, mesmo que saia feio, mesmo que saia um em cima da outra, mesmo que você saia assim, não tem problema. Isso daqui é pra você treinar. E, todo dia. Pega um papel. Quando for um papel grande, melhor ainda, porque aí você consegue fazer um traço mais longo, né? Faça círculos também. Esse aqui saiu torto, mas não tem problema. É pra sair torto, é pra sair feio, é pra sair o exercício. Não é pra sair uma coisa bonita. Só faça, sem tirar o lápis do papel. Faça algumas formas. Sem tirar. Preenche, preenche o espaço. Várias linhas. Círculo. Círculo dentro do círculo. Círculo dentro do outro círculo. Tenta fechar. Eu não fechei aqui a minha, mas o legal é tentar, né? Pelo menos fechar. Se não der, continua fazendo. Agora aqui você vai pegar duas peças, ó. E aí 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 Exercício 2 O exercício 2 Para você pegar Vamos pegar aqui as formas geométricas Vamos colocar mais forte Começando pelo Olha o círculo feio Vamos fazer de novo Um círculo aqui Um círculo Muito difícil fazer um círculo de primeira Vamos lá de novo Melhorou um pouco O que vai fazer? Vamos pegar e dar volume para ele Então se a gente tem um círculo Vamos transformar ele em um esfero E fazer isso com vários Aqui a gente vai encontrar o eixo dela Vamos aqui Aí a gente vai A gente vai tentar encontrar Como se fosse Aqui ó Tá vendo? Aqui tá lá atrás dela A gente vai Deixa eu dar uma arrumadinha aqui A gente vai Tentar encontrar aqui Os dois fechuzinhos dela E vamos fazer isso com vários círculos Aqui ó Colocar ela pra cá E é legal você trazer ela aqui pro fundo Que eu tracei já aqui dela Como se a gente estivesse vendo Por trás Ok Vamos pra outra posição Ah e aí o eixo Olha Vamos procurar os dois eixos dela Super importante E aí E assim ficou pronto. E vamos fazendo isso com vários círculos. Em várias posições. É interessante. É muito legal pra esse exercício você observar literalmente uma bola. Se você tiver bolinha de gude, melhor ainda. Porque você vai fazendo círculos e vai imaginando. Ou melhor, porque a bolinha de gude você consegue ver em algumas tem aquela tinta dentro. Então dá pra você ver ela mudar de posição. Isso é legal pra você poder, pra te ajudar a encontrar o eixo. Ou você pode usar outros círculos, outras esferas também, né? Se tiver com desenhos, alguma coisa. Pra você ver como que ela gira, né? Como é que vai a posição do que gira. Aqui tem duas bolinhas. Nessa posição aqui, ó. Que o eixo tá aqui. As bolinhas estariam aqui. Essa aqui que o eixo tá aqui. As bolinhas estariam aqui. Nessa aqui, estariam aqui. Então é legal ver alguns desenhos. Algumas... Mais ou menos, né? Algumas esferas que você tiver em casa. Que tenham desenhos. Pra você poder observar a mudança de posição dos eixos. E o último exercício é fazer exatamente o que a gente fez aqui. Pegar uma imagem e outras imagens de referência do que você quiser. Ou que você imaginar ter na sua frente. E destrinchar em formas geométricas, né? Tenta pegar e pega um papel aí do seu lado. E vai desfazendo ele em formas. Tem aqui as formas, né? Do... Formas básicas do gatinho. Aí você vem. Aqui ele tem um triângulo. Ele tem outro triângulo aqui. E... Você vai destrinchando em formas, em volumes. Pra então, a partir disso, você fazer o refinamento dele. Começa sempre com o básico. Esse é o terceiro... Opa, deixa eu colocar aqui, né? Exercício 3. Se for possível, faça um pouquinho disso todos os dias. Que é... Vai ser muito importante. Bom, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho agora de luz e sombra. E os princípios básicos. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui. De uma esferinha. E como que funciona. Os nomenclaturas. Não só as nomenclaturas, né? Mas como é que funciona o jogo de luz. Aqui, nessa seta, ela representa a incidência da luz. Então, o que vai acontecer quando a luz bater em cima de algum objeto? A gente só consegue ver as coisas que elas estão nos cercando. Porque bate luz nelas. Mas, isso gera um comportamento. Nem todo material vai refletir a luz da mesma maneira. Agora, esse exemplo dessa esferinha é um material reflexivo. É como se fosse um plástico, mais ou menos. Que você consegue ver a luz refletindo nele. Então, o que vai acontecer nessa esferinha de plástico? A luz, ela está batendo nessa direção. Onde ela está batendo, vai formar esse brilho. Que a gente vai denominar brilho. É onde ela vai estar mais forte. E refletindo. Nessa parte aqui, do centro. A gente chama de meio tom. O que é o meio tom? O meio tom é a cor original do nosso objeto. Ou seja lá do que for que a gente estiver observando. No caso dessa bolinha de plástico. O meio tom é a cor original dela. Onde está o brilho, a cor já está alterada. Não é a cor original. A cor original vai ser sempre o meio tom dela. Aqui nessa parte de trás. É onde a gente tem a sombra. Está vendo que está um rosa mais escuro aqui. É a parte em que não está recebendo luz. Por causa da ambiência. A luz, ela não está chegando naquela outra parte da esfera. Aqui desse outro lado. A gente tem a sombra projetada. Que a sombra projetada nada mais é. Do que as sombras que a gente vê no chão. Ou nas superfícies. Que é onde a luz. A luz na superfície. Onde está inserido o nosso objeto. Onde não chega. Ela está. A luz bate direto no objeto. E onde esse objeto estiver cobrindo. Atrás dele não vai bater luz nenhuma. Ou muito pouco. E é onde a gente vai representar essa sombra projetada. E essa luz refletida aqui. Ela é a luz que reflete da superfície para o objeto. Quando a luz bate na superfície. Onde a gente está. Onde tem o objeto. Ou o que for. O que quer que seja. Essa luz vai bater aqui também no objeto. E vai formar uma parte mais clara. Mesmo estando no lado oposto. Ela vai refletir na parte de trás. Fazer uma dessas como exemplo. É bem legal fazer isso com os materiais com que a gente deseja pintar. Sempre ter uma noção de como que vai bater a luz neles. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Com uma cor diferente. Vou pegar um amarelinho por exemplo. Ou melhor um azul. A gente vai determinar onde que vai incidir a luz sobre ela. E fazer esse passo a passo de como que vai encontrar cada luz dessa. Vou começar com esse circulinho aqui. Como se fosse uma esferinha. Foi uma esfera muito fácil de representar. Então eu vou começar aqui. Definindo aonde que eu quero que bate a luz. Eu quero que a luz venha agora. Dessa vez. Do outro lado. Então a luz vai estar vindo. Dessa direção aqui. Dessa vez. O que vai acontecer então? Nessa parte daqui. A gente vai ter o brilho principal. Essa. Essa cor original aqui da minha bolinha. Ela vai ser o meu meio tom. O que que era o meio tom? O meio tom é a cor original dela. Então eu vou clarear a cor. Eu vou usar uma cor mais clara. Pra começar. Pra fazer o brilho dela. Deixa eu pegar o outro aqui um pouco melhor. Vou desprezar um cara aqui. Ele vai representar aqui. Então ele vai ficar um pouquinho mais clara. Vamos desprezar um cara. É claro que assim. Dependendo da luz que você escolher representar. Ele vai ficar mais forte. Mais claro. A diferença vai ser. Entre os azuis. Ou entre a cor vai ser menos impactante. Em que caso a minha luz não é tão forte. Mas ela também não é uma luz muito fraquinha. Então tá bom. Agora eu vou representar aqui o brilho. Deixa eu até deixar um pouquinho mais escuro aqui. Pra deixar essa passada. Agora eu vou representar a sombra. Como a luz tá incidindo daqui. É nessa parte que eu vou ter minha sombra. Eu vou pegar um tom meio escuro. Sempre tendo em consideração o formato do que eu tô fazendo. Como é uma esfera. Eu vou seguir o volume dela. Eu não vou pintar ela chapada assim. Porque ela é uma esfera. Então. Como a gente tinha feito aquele outro. O estudo dos volumes. Então eu vou seguir. Vou respeitar o formato. Aqui. Eu fiz a sombra. A área de sombra. Aqui ainda tá vendo que dá pra ver. O meu meio tom aqui nesse meio. A cor original dela. Aqui já tá mais brilhoso. Vou até aclarear um pouquinho. Pra ficar mais nítido aqui. Onde tá incidindo essa luz. Ah. Uma coisa muito importante também. Pra lembrar. É que quando o nosso objeto. Tá. Em cima de alguma coisa. Em cima de uma superfície. Também vai ter a sombra. De oclusão. Que é a sombra. De onde ele tá encostado. Onde não chega praticamente luz. Nenhuma. Aqui. Eu vou representar. Um pouco menos forte. Mas aqui. Deixa eu aclarar um pouquinho. Nessa parte bem escura. Como se ele estivesse encostado no chão. Nessa parte aqui. Deixa eu. Representa uma maneira melhor. Se a minha luz tá vindo assim. Aqui ó. Aqui tá a minha fonte de luz. Né. Se ela tá vindo assim. O que que vai acontecer? Nessa parte aqui. Onde ele tá. Impostado no chão. Tá vendo que. Nessa área aqui. A minha luz não chega. Nessa parte que eu tô pintando. Aqui ela não chega. Então não tem como eu ter a cor do objeto representado. Onde não chega luz. Ela não vai ter cor. Vai ser quase preto. Vou até deixar isso daqui pra representar. Então eu vou fazer agora a sombra projetada. Ela vai depender. A posição. Vai sempre depender de onde que tá vindo a nossa fonte de luz principal. Como eu determinei que ela tá vindo desse lugar aqui. Ela tá fazendo esse caminho aqui que eu desenhei. Portanto. A minha sombra vai estar mais ou menos por aqui. Dependendo claro da posição dela. Se a gente for considerar a posição. Tamanho de fonte de luz. Isso tudo vai modificar o tamanho da nossa sombra. Mas isso é um estudo um pouco mais aprofundado. Então eu vou fazer aqui de uma maneira geral. Uma sombra genérico. Que... Pro lado oposto da luz, é claro, né? Como se ela estivesse aqui na minha superfície. Ela... Ela vai ser um pouquinho mais escura. Aqui onde tá muito próximo. Do meu objeto. Porque é onde chega menos luz. Aqui atrás. A luz, ela consegue chegar um pouquinho mais. Porque ela não tá tão perto do meu objeto. Mas aqui onde tá encostado. Ela vai ficar quase preta. Porque não tá recebendo nenhuma influência de luz. Então essa aí vai ser minha sombra projetada. E agora eu vou fazer o reflexo final. O reflexo, ele vai depender muito do objeto, do material que a gente tá trabalhando no nosso desenho. Se eu quiser que seja uma bola, por exemplo, de borracha. Borracha não é um material muito reflexivo. Então ela ficaria mais ou menos assim da gente que ela tá, né? Ela não vai... Ela não vai... Ela não vai... Ela não vai refletir com muita nitidez a luz. Ela vai ficar uma coisa... Até... Bem assim, mais ou menos assim, ó. Bem pouco. Até menos. Mas aí conforme a gente for escolhendo materiais mais reflexivos. Vamos, por exemplo, supor que seja uma porcelana. Aí, o meu reflexo, ele vai ser muito mais definido. Ele vai ser uma coisa brilhante. Então eu vou definir aqui. Vou até pegar o que tem que ser um pouco mais rígido. Porque porcelana é uma coisa que é muito reflexiva, né? Ela vai ficar mais ou menos assim. Então é assim que a gente trabalha o básico da luz e sombra. Então é isso aí, gente. Como eu falei nas primeiras partes do vídeo. Eu dividi esse vídeo, essa oficina, em alguns pequenos módulos. Então, que são a parte de desenho, de pintura e criação de personagem. A parte de desenho, a gente vai trabalhar de uma maneira bem básica. Mas ainda assim, de uma forma introdutória. A parte de forma, de luz e sombra e perspectiva. E, claro, fazer uns exercícios, tanto pra soltar a mão, quanto pra trabalhar em cima dessas três coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ajudado a dar uma luz por onde começar, onde começar os estudos e a partir de que ponto. Pra qualquer coisa, a gente tá aqui. E é isso aí. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.